Com a gente, vamos até as 18 horas, trazendo aqui as informações, aquilo que acontece na cidade, você também fica sabendo aqui na região. O Sistema Guanaré também acaba se tornando um veículo de comunicação da região. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um prefeito lá de São Francisco do Brejão que faleceu após um ataque fulminante. Hoje, a Prefeitura de Caxias consegue mais vacinas e piso intertravado. O prefeito Fábio Gentil foi a São Luís em busca dessas vacinas, viu? Já já a gente traz aí os detalhes. Hoje, a gente também vai conferir como foi o São João que a gente quer em casa, que já está deixando saudades. Também, o ex-secretário Carlos Alberto Martins, ele emitiu uma carta, ele deixa a Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Fábio Gentil ainda vai anunciar quem será o secretário ou a Secretária Municipal de Saúde. E ainda no quadro Sem Rodeios, Caio Mota traz aí a sua opinião. E o assunto do dia, ele sempre traz aí uma reflexão importante para a gente. Tudo isso e muito mais agora no Comando Popular. Bem, pessoal, olha, a gente começa o programa falando sobre esse caso que chamou a atenção. Inclusive, só para destacar, vamos falar aqui da morte por um ataque fulminante do prefeito do Brejão. E só lembrando que, por conta desse falecimento, o prefeito Assis, que é lá de Imperatriz, não compareceu a uma reunião que o prefeito Fábio Gentil participou hoje, lá na Sudene. Uma reunião virtual, mas que ele foi prestar solidariedade ao prefeito, que é uma cidade bem próxima lá de Imperatriz, e ele foi prestar solidariedade ao prefeito. E a gente confere aí as informações. Bem, nesta quarta-feira, o prefeito Ronen Alencar, do PSL, de 48 anos, morreu de infarto fulminante. Ele era prefeito de São Francisco do Brejão, e ao passar mal, ele foi levado para um hospital na cidade de Imperatriz. Porém, ele nem chegou a dar entrada na unidade de saúde, ou seja, morreu no caminho. Em seguida, ele foi trazido de volta para São Francisco do Brejão, para ser velado, e para que houvesse em seguida o sepultamento nesta quarta-feira. Ele, Ronen Alencar, ele foi eleito, ele era eleito ao oitavo prefeito do município lá de São Francisco do Brejão, com 57,65% dos votos no último pleito. Um total de 3.776 votos na última eleição. O prefeito Ronen Alencar, ele era do PSL, embora tivesse carreira política lá no município, ele era da cidade de Imperatriz. Ele deixa quatro filhos. A gente se solidariza aqui com os familiares, nossos sentimentos lá, a família do prefeito. Olha, e a gente destaca aqui o falecimento do nosso colega Areldo Santana, que foi parecido, essa situação foi bem parecida. E assim, não sei se tem relação ou não, mas assim, eu tenho observado nos últimos tempos que as pessoas têm feito mais atividades físicas. Eu acho que isso aí contribui para que a gente prepare mais o corpo, né? Para uma situação, a gente nunca sabe como é que a gente está. Às vezes, uma forte emoção, você não pode sofrer uma forte emoção que aí seja, seja preciso de uma ajuda. Se você passa alguns dias sem fazer alguma atividade física, às vezes, uma pequena corridinha, você já começa a dar tontura. E outra coisa, gente, eu não quero aqui, não tem nenhum patrocinador aqui que venda refrigerante, não, né? Porque, gente, refrigerante não é a nossa bebida. Não contribui em nada. Inclusive, recentemente, Cristiano Ronaldo colocaram duas latinhas lá de refrigerante na frente da coletiva lá dele. Ele foi dar uma coletiva e botaram duas latinhas lá. Ele pegou e botou água. O nosso corpo precisa de água. O refrigerante, ele é um tóxico dentro da gente. Você sabia que dentro de um refrigerante tem 50% de açúcar? Copinho de refrigerante, metade de açúcar. Você, a gente... Aí, o que eu tenho visto pessoas, eu tenho amigos, inclusive amigas, que acordam de madrugada para tomar refrigerante. Você acredita nisso? Em vez de tomar água. Mas, a gente sabe que refrigerante é bom, né? É gostoso. Quer dizer, é gostoso, não é bom. É gostoso para você... Diferente. Um copinho não vai matar ninguém, não. Mas, tomar todo dia, todo dia. E tem gente que toma um litro todo dia. Poxa, você está quebrando consigo mesmo. Está acabando consigo mesmo. Então, vamos ficar atentos, gente. Às vezes, a gente só toma uma iniciativa. Não, eu vou só dar um exemplo aqui. Às vezes, você diz assim, não, eu não tenho tempo para fazer exercício. Não, eu não tenho tempo, não. Eu estou trabalhando demais, eu não sei o quê. Aí, você... Um belo dia, você desmaia. Acontece alguma coisa, você desmaia. O médico diz, tem que fazer exercício. No dia seguinte, você está fazendo exercício. Por quê? Você arrumou tempo porque houve a necessidade. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos a isso. Nossa saúde em primeiro lugar. Olha, a gente vai falar agora sobre esse caso. Um caminhão carregado de frutas. Tombou na BR-316. Quem tem as informações é a Cláudia Brasil. Diz aí, Cláudia. De acordo com a Polícia Militar, a carreta carregada de melões vinha de Santa Catarina. O motorista perdeu o controle do carro aqui nesta curva na BR-316 já na saída da zona urbana de Caxias. O carro capotou e a carga foi um pouco prejudicada. O motorista e a companheira dele que estavam no veículo foram levados para o complexo hospitalar Gentil Filho. Eles sofreram ferimentos leves, de acordo com a polícia. A carga está sendo resguardada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Isso porque tem muita gente aqui próximo do local querendo saquear a carga. E aí, depois de algum tempo, a Polícia Rodoviária Federal já chegou e tomou conta da situação, está ordenando aqui o trânsito no local e está resguardando a carga de melões. Com imagens de Antônio Ani Júnior, Cláudio Brasil, para a TV Guanaré. Está vendo aí? A polícia tem que ficar lá, porque senão é triste isso aí. É trágico se não fosse cômico. Gente, ou seja, o cara já não basta o prejuízo que a pessoa teve lá pela carga ter tombado e tudo. Tem um prejuízo lá. Talvez nem tudo se recupere aí, mas algumas coisas vão ser aproveitadas ainda. só que as pessoas ficam lá, ficam lá, esperando, esperando sair. Poxa! No dia desse, eu vi um caminhão carregado de carne sendo saqueado pela população. Parecia, não parecia gente, sinceramente. Parece que a pessoa vira um bicho, ninguém conhece mais ninguém quando acontece uma coisa dessa. E assim, e às vezes a pessoa está precisando de ajuda lá, o motorista, alguém e tal, e as pessoas estão levando a carga. Então, é triste isso aí. A polícia esteve lá, guarneceu a situação toda lá da carga, mas fica esse registro. e eu, essa situação aí, ela é muito parecida com outra que a gente está vivenciando aqui na cidade. Porque assim, eu vejo um monte de gente aí, olha, tem que fazer limpeza da cidade, tem que fazer isso, tem que fazer, olha, ali está cheio de lixo. Aí você vai lá, um dia desse eu fiz uma reportagem mostrando as placas dos veículos e mostrando os caminhões que estão jogando lixo lá. Olha, gente, isso aí chama-se falso moralismo. É moralismo digo ela. A nossa fala tem que estar linkada com a nossa prática, senão é bobagem o que você está falando. Então, assim, você tem que dar o exemplo. Não basta, é igual a questão da máscara, não basta você pedir para usarem a máscara, você tem que usar a máscara quando você sai, quando você sai pela rua, se você está ao lado de alguma pessoa, você tem que usar a máscara. Por quê? Porque a pandemia não acabou. Quando ocorre uma situação dessa aí, que a gente vê uma carga, uma carga por conta do acidente, e aí a gente vê do lado pessoas com o seu, tem gente que vai com um carro do lado ali, a pessoa vai num carro ali, na hora que a polícia sai, começa a levar tudo. nem parece que é um irmão nosso, porque todo mundo é irmão, até a minha concepção é essa, todo mundo é irmão um do outro. A gente não pode achar que você vai mudar a vida do outro, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua cabeça, agora a gente pode sim dar o exemplo para o outro ali do lado, que exemplo essas pessoas estão dando para os filhos delas, aí de repente a pessoa chega com um monte de melão dentro de casa, mas você comprou onde esses melões? Não, peguei ali numa carga que virou, olha o exemplo, o negócio é sério, é a mesma coisa de votar, todo mundo está chamando lá, não, a Câmara dos Deputados está cheia de ladrão, não sei o que, sim gente, quem foi que botou aquele monte de gente lá? Não foi a gente? A gente foi no dia, passou o sol, ficou no sol quente, muita gente nem comeu, ficou lá e votou, votaram no deputado e no senador, aí agora o pessoal fica dizendo são tudo um bando não sei de que, ou tem um problema neles ou tem um problema na gente, tem um problema em algum lugar, quem foi que botou ele lá? Quais foram as pessoas que colocaram os deputados e os senadores lá onde eles estão? então gente, vamos começar tem mais responsabilidade muito bem gente, a gente vai chamar agora aqui uma outra reportagem porque o Roberto Maia ele acompanhou a polícia militar de aldeias altas prendeu dois indivíduos suspeitos 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 de que? eles foram apreendidos com eles 700 reais mas tinha mais coisas conta aí, conta aí Roberto Maia em uma ação rápida do destacamento do segundo BPM em aldeias altas conseguiram prender dois elementos eles foram detidos em atitude suspeita este veículo foi interceptado pela guarnição da polícia militar lá na cidade de aldeias altas a polícia estava fazendo uma barreira policial e dois elementos que estavam neste veículo não obedeceu a ordem de parada a polícia fez um acompanhamento tático próximo já ao povoado Poção e fica a poucos quilômetros lá da cidade de aldeias altas a polícia conseguiu aprender o veículo e os dois elementos foram conduzidos aqui para a delegacia chegando aqui na ADP foi constatado que tem dois mandatos de prisão contra os dois agora está sendo lavrado o flagrante desta ocorrência o comandante do segundo BPM Caxias Major Ricardo fala como foi realizado a prisão na área rural da cidade de aldeias altas a polícia militar está fazendo barreiras e incursões e na tarde de hoje um veículo com dois meliantes avistaram a viatura da polícia militar empreenderam fuga houve um acompanhamento tático entrado numa estrada vicinal a polícia militar conseguiu alcançá-los nós conseguimos fazer a abordagem na abordagem policial ao ver as identificações dos mesmos identificamos que os dois possuíam mandato de prisão em aberto aproximadamente 700 reais em espécie foram apreendidos em poder dos elementos agora estão à disposição da justiça vai ser apresentado aqui os pertences deles vamos aí conversar com o delegado de plantão para que possa fazer o procedimento está aí a polícia a polícia trabalhando e eu quero só destacar aqui a ação da polícia nesse momento enquanto a gente está conversando aqui está acontecendo lá na prefeitura uma reunião com todas as forças de segurança onde eles estão traçando ou seja novas estratégias para garantir ainda mais a segurança no município de Caxias ou seja até uma turma aí que está a turma da vagabundagem estão atuando mas tem a polícia está só só observando para no momento certo pegar você viu aí então estão identificando tudo direitinho e cá para nós a gente tem que estar do lado é da polícia por quê? porque a polícia é o Estado e quem é o Estado? somos todos nós essas instituições elas estão aí para servir para cada um de nós para todos todos nós que somos cidadãos então para você que é lá da comunidade carente então você precisou do auxílio da polícia você tem que ligar o 90 tem alguém fazendo barulho lá acima do permitido chame a polícia a polícia está aí para nos servir ela está paga pelo nosso dinheiro então a gente precisa se empoderar nós enquanto cidadãos muitas vezes eu observo aí que as pessoas não compreendem as pessoas não compreendem a sua verdadeira função enquanto cidadão gente o errado ninguém tem que compactuar com nada que é errado não ah mas fulano está ali sempre foi assim mas se não está conforme diz a legislação está errado eu digo isso porque tem muita gente que tem uma prática erradíssima em Caxias e o que eu estou fazendo eu particularmente enquanto cidadão tiro uma foto e envio para o departamento responsável tem gente que tem a cara de pau de chega no estacionamento que é só para o idoso e estaciona lá sem ser idoso tem gente que põe lá na vaga do cadeirante o seu carro que não importa se você se o seu carro é novo se é velho não interessa não interessa de qual classe você é se é classe A B ou C D o que interessa aí é que você está ferindo um direito que é de outra pessoa então você precisa respeitar o direito do outro é uma coisa simples e eu acho que a gente tem que intensificar mais esse trabalho aqui na cidade porque agora há pouco teve um acidente ali na naquele cruzamento da polícia civil por quê? porque as pessoas não estão querendo respeitar os sinais se está o sinal vermelho a pessoa entra aí de repente acontece o acidente e aí todo mundo quer ter razão na hora lá não foi ele foi ele que entrou foi fulano de tal que entrou então se a gente respeitar direitinho as regras as coisas vão começar a dar correto gente olha quero parabenizar aqui todo o pessoal do Rotary Club o Rotary Club fez a doação de EPIs são equipamentos de proteção individual ao hospital macro regional vamos conferir o equipamento tem se tornado muito eficaz no tratamento de pessoas com covid o capacete elmo ele ajuda a fornecer mais oxigênio e com uma certa pressão de ar desse oxigênio porque o covid ele inflama o pulmão e dificulta a respiração com o elmo a gente consegue abrir mais esse pulmão e fornecer uma quantidade maior de oxigênio durante um período mais prolongado melhor do que os outros equipamentos que já se tem e com isso a gente modifica o curso da doença para o doente e o doente evitando que o doente acabe indo sendo entubado vá para uma ventilação mecânica o que gera já uma mortalidade maior 10 capacetes elmos foram doados pelo Rotary Club para ser um reforço no atendimento os equipamentos foram entregues durante uma cerimônia rápida no hospital macro regional para o representante do Rotary a iniciativa faz parte do plano de ação social então nós fizemos esse projeto e estamos beneficiando os hospitais dos estados do Piauí Ceará e Maranhão para cá para Caxias veio 10 capacetes o restante foi para Imperatriz e São Luís no hospital universitário então o Rotary fez essa parceria com dois clubes dos Estados Unidos onde essa parceria resultou na compra desses 150 capacetes além dos capacetes outros acessórios foram doados através do projeto financiado pela Fundação Rotary O Rotary está sempre ativo sempre ligado às necessidades que surgem e uma das missões de Rotary é salvar vidas e o capacete Elmo veio exatamente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes da Covid muito bem e só lembrando que essa tecnologia ela foi desenvolvida bem aqui no Ceará viu é o cearense aí está aí é o resultado da inteligência do povo do Ceará então tem a ciência chama-se ciência você sabia que esse capacete ele reduz em 60% o tempo de permanência que a pessoa poderia ficar dentro da UTI então assim tem pessoas que estão sobrevivendo graças a esse capacete lá no complexo hospitalar Gentil Filho tem esse capacete e uma das pessoas que fez uso desse capacete aí foi a própria diretora do hospital ela por conta do trabalho constante que ela desenvolve lá ela precisou mas quantas pessoas que já foram atendidas lá no complexo hospitalar Gentil Filho também já não precisaram e foram salvas com esse capacete e agora esses 10 capacetes estão sendo doados aí pelo Rotary ao macro regional eu estive conversando com o governador da nossa região que é o René Ribeiro o governador do Rotary ele destacou que essa aí é mais uma ação do mandato dele ele conseguiu esses capacetes junto lá aos Estados Unidos porque o Rotary é uma organização internacional e eles conseguem muitos financiamentos inclusive agora só para você ter uma ideia eles estão contribuindo agora com a saúde mas tem também uma contribuição muito grande agora que eles vão fazer porque eles colocaram dentro do plano de ação do Rotary Club a possibilidade de financiar projetos ligados à preservação do meio ambiente então projetos com até 30 mil dólares vão ser financiados ou seja quem sabe um projeto daqui da cidade pode ser contemplado o Rotary inclusive já contribuiu recentemente com o ecoponto aqui foram mais de 5 mil quilos no caso mais de 5 toneladas de de materiais falou eletrônicos que eles recolheram e mandaram para o local devido ou seja e agora só ainda nesse assunto do ecoponto você sabia que o ecoponto que foi instalado ali na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil ele vai agora contribuir porque agora tem uma associação dos catadores aqui em Caxias lá no teso duro que fica bem próximo ao lixão controlado da cidade e o material que for doado para o ecoponto ele vai ser doado para as famílias lá da associação de catadores vai gerar renda para essas famílias impedindo porque assim agora o governo do estado fez a doação de esteira aquele equipamento para fazer a compactação exatamente faz a compactação do lixo e eles vão vender e vão gerar dinheiro olha gente nós temos aqui uma grande riqueza na cidade o lixo que a gente observa todo dia ali pode ser riqueza para uma comunidade desde que ela esteja organizada só para você ter uma ideia pela falta de uma associação há algum tempo atrás organizada eles não tinham esses benefícios que estão tendo agora então o governo do estado só está doando agora vai chegar um caminhão também eu fiquei sabendo vai chegar também um caminhão só está chegando essa ajuda porque eles se organizaram em associação e eu quero mandar um abraço aqui para pessoas que contribuíram para a formalização dessa associação foi o pessoal do Inasa o pessoal do Inasa ajudou bastante que é uma instituição que ela tem colaborado com o meio ambiente inclusive no Natal faz aquele Natal com material reciclável pois é o Inasa que faz aquilo então tem coisa acontecendo tem tem uma turma do bem aí atuando eu acho que a gente precisa iluminar muito mais esse lado porque quando a gente mostra bons exemplos a gente tende a replicar os bons exemplos eu acho que tudo bem tem que mostrar o cara que cometeu o crime tudo bem tem que mostrar mas cometeu o crime está preso pronto tem que potencializar o exemplo bom se a gente fala demais do exemplo ruim do exemplo ruim você tende a replicar com exemplos ruins na cidade então parabéns aí Rotary Club nós vamos agora para o intervalo depois do intervalo tem o Caio né é isso muito bem já já a gente volta com mais comando popular e aí 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 E aí